Boa noite, embaixadoras anormais que querem fazer de 2024 um ano extraordinário, um ano poderoso, um ano genial. Estou de volta e hoje eu vou falar aqui sobre 4 hábitos para você faturar 10x em 2024. 4 hábitos para você faturar 10x em 2024. Então, você que quer faturar 10x em 2024, eu quero que você coloque aqui 10x, coloca aqui para mim, abraço, coloca assim 10x, Carlos Florencio, Luiz Neto, bora todo mundo, coloca aí 10x. Pega papel, pega caneta, eu estou aqui com meu papel e com caneta, aliás, aí vai a primeira sacada para vocês, primeira senha, primeira senha do dia. É o seguinte, perguntaram para, história real, perguntaram para 50, olha isso, Sibeli, olha isso, Cauê, olha isso, Gustavo Santiago, fala pastorzão. Perguntaram para 50 donos de empresas nos Estados Unidos sobre qual seria a melhor ferramenta de gestão de tempo que eles tinham. E 49 dos 50, olha isso, 49 dos 50, se referiram, os caras tiraram um bloquinho de folhas amarelas e apresentaram o bloquinho. Falou assim, a coisa mais importante que eu faço sobre gestão de tempo é esse bloquinho aqui, olha. Os caras andavam sempre, 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 sempre com uma folha para que eles pudessem listar o que eles tinham que fazer ou não tinham que fazer. E uma coisa que eu coloquei como hábito para 2024 é justamente andar com caderno todos os dias. Eu vi entrando na live aí, ninguém menos do que o Jean Guia Diniz, uma das maiores referências intelectuais desse país. E se tem uma coisa que o Jean Guia sempre anda é justamente com bloquinho de anotações. Se você falar alguma coisa para ele, que tenha mínimo de relevância, ele vai pegar e ele vai anotar. Porque, senhores, se liga, quando você anota, você traz à existência aquilo que não existe. Olha só que louco. Por exemplo, olha só que interessante, como escrever é um ato de fé. Vamos lá. Eu fico imaginando aqui o Enzo Ferrari, o cara que desenhou naturalmente a Ferrari. Senhores, num belo dia, vem até a cabeça dele a imagem do que hoje nós conhecemos como Ferrari. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Com certeza, ele pega uma caneta, pega um papel e aí ele começa a desenhar a Ferrari. Senhores, escrever é uma das formas de você trazer à existência aquilo que não existe. Escrever numa determinada direção é, sem a menor das dúvidas, um exercício de fé extrema. É um exercício através do qual você materializa aquilo que não está materializado no universo, senão na sua mente. Gente, olha que louco isso. Gente, metas para 2024. Deixa eu falar uma coisa para você, Henrique, para você, Taylor, para você, Rudineia. Se as suas metas, se os seus objetivos não estão claros, não estão escritos em algum local para que você possa ver todos os dias, eu tenho a mais absoluta certeza que você está perdido. Como assim, Paulo? Eu tenho certeza, você está perdido. Se você não tem metas claras, e mais do que metas claras na cabeça, eu digo metas claras escritas, afixadas em um local, metas em relação às quais você tenha tido tempo para que você possa conversar, para que você possa falar com o seu time. Cara, escrever, o processo da escrita, ele é libertador. Todas as vezes que eu deixei de escrever, eu realizei menos. Todas as vezes. Senhores, prestem atenção numa coisa. Eu tenho uma parada chamada Mapa do Hábito, que eu ensino no meu livro aqui, Hábitos para Enriquecer. Se você pegar, por exemplo, aqui a página 201 desse livro, você vai perceber o seguinte. Eu coloco os meus super hábitos, eu anoto todos e eu ensino você a fazer isso. Então, por exemplo, eu sei que todos os dias, vou pedir até para o Wesley, que deve estar me ouvindo aí. Traz o meu planner do hábito aí, por favor. Cara, presta atenção numa parada. Olha o Tiago Portes aí, Tiago Consolini. Presta atenção numa parada. Eu sei que hoje, com certeza, eu vou ler um capítulo da Bíblia, eu vou ter uma conversa com Deus, que aliás eu já tive na madrugada. Eu vou ter, eu vou fazer pelo menos um louvor ao Senhor. Eu sei que eu vou fazer minha corrida de cinco quilômetros. Eu sei que eu vou fazer flexão, agachamento, prancha, abdominal, alongamento, fortalecimento. Eu vou fazer o exercício do Superman para as costas. Eu sei que eu vou me reunir na holding. Eu já me reuni com o pessoal do meu Mastermind. Eu sei que eu vou me conectar com a minha esposa. Vou me conectar com os meus filhos. Eu sei que eu vou me conectar com os membros da empresa. Porque, senhores, eu tenho isso anotado para ser fiscalizado diariamente. São os meus indicadores de performance pessoal. Eu acabei de ter uma conversa muito poderosa com o meu Mastermind. E aí, eu estou vendo chegando aqui as notificações aqui. Eu pedi para todo mundo, eu pedi para todo mundo lá, colocar no grupo quais são os cinco indicadores que eles vão fiscalizar na empresa deles, no ecossistema deles, a partir de hoje. Você precisa de indicadores de performance. Então, primeiro hábito. Primeiro hábito para você faturar. Vou colocar aqui, ó. Tema. Quatro hábitos. Quatro hábitos para faturar 10x em 2024. Aqui, ó. Quatro hábitos para faturar 10x em 2024. Então, primeira coisa. É... Primeira coisa é... Metas escritas e afixadas onde você pode ver todos os dias. Presta atenção, cara, que eu não estou falando essa baboseira que um monte de gente fala aí, que não serve para bosta nenhuma. Ah, e você tem que ter metas. Pô. Está de sacanagem? Você não precisa de mim para saber que você precisa de metas. É metas... Metas claras, escritas e afixadas. Ó. É isso que vai fazer a diferença. Presta atenção. Meta. 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 Se liga, ó. Meta. Ei, você precisa de meta. Clara. Escrita. E afixada em um local que você possa ver todos os dias. Aqui, ó. Meta clara. Meta escrita. E meta fixada em um determinado local. Onde você possa ver todos os dias. Ok? Meta clara. Vocês estão anotando aí? Vocês estão anotando aí? Quem está anotando aí, escreva eu. Quem está anotando, escreva eu. Meta clara. Meta escrita. E meta... Meta... É... A... Meta clara. E aí, você pode te ensinar que qualquer caminho serve. Você precisa nem de uma aula aqui na internet. Basta você assistir o filme da Alice no País das Maravilhas. Meta clara. Então, veja só. Então, eu vou ter uma reunião com o Janguê às 11 horas. É... Ele tinha pedido para nós fazermos a reunião às 10 horas. E aí, eu, com muito respeito, pedi para fazer às 11, porque nós temos live aqui às 10 horas da manhã, todos os dias. Então, eu pude falar não e fazer esse remanejamento de horário por um motivo. Qual motivo? Clareza de para onde eu estava indo. 9 horas da manhã, eu estava com o meu Mastermind. E eu fiquei lá até às 9 horas e 45 minutos. Por isso, também não marquei antes. Mas, quando eu sair daqui, eu vou direto. Então, presta atenção. Observe uma coisa importante que vai fazer sentido para você ter meta a partir de hoje. Para você ter objetivo na vida. Observe. Querido, ainda que você não bata a meta que você estipulou, é provavelmente impossível você fazer menos do que você vai fazer se você tiver o objetivo, se você tiver a meta fixada. Compreendo o que eu estou te falando agora? Você colocou a meta lá de um milhão de reais mensal. Beleza. Você colocou essa meta, aí você observa uma parada. Mesmo que você não bata a meta de um milhão, provavelmente, você vai alcançar uma, duas, talvez três vezes mais do que você faria se você não tivesse essa meta. Porque quando você estabelece a meta, cara, eu vou fazer um milhão de reais mês, você, a partir dessa meta, você sabe com quem você tem que andar, você sabe os grupos que você precisa fazer parte, você sabe quais os livros que você tem que ler, você sabe quais referências você tem que ter, ou no mínimo, você vai ficar buscando isso. O objetivo, a meta clara, ela te direciona. Ela serve como um farol. Escreva pra mim aqui, ó. Meta é farol. Escrevei, vai. Meta é farol. Escrevei. Meta é farol. Nada, nada nessa vida foi feito de grandioso sem grandes objetivos. Todas as pessoas que realizaram coisas altamente extraordinárias, elas tinham objetivos. só que não é qualquer objetivo, é objetivo claro. É objetivo claro. Objetivo claro pra você ter força emocional pra caminhar em determinada direção. Se ligou? Então, cara, primeira coisa que eu quero que você tenha de forma muito clara. eu quero que você tenha uma meta clara, escrita e afixada. Meta clara, escrita e afixada. Olha só pra você entender. Eu sou o tenista. Tem um ano que eu jogo tênis. Um ano. Um ano que devidamente eu fui apresentar da raquete. Antes de um ano e um mês, eu já tinha começado a treinar. Eu treinei cerca de duas ou três vezes por semana durante um mês. E aí eu senti muitas dores no quadril, parei de jogar. E aí eu voltei, mas quando eu voltei ali em dezembro de 2022, aí, cara, eu deixei bem claro pra mim que eu seria um jogador avançado até o final de 2023. Eu jogaria não a categoria iniciante, não a categoria intermediária, eu jogaria a categoria avançada. E no final do ano, eu tinha sim atingido o nível avançado. Mas por quê? Porque eu tinha clareza. Só pra você ter uma ideia, o movimento mais difícil do tênis é o saque. Primeiro saque, segundo saque. E aí, eu observei uma coisa. Mesmo pessoas que jogam há 10 anos, elas não gostam de ficar treinando saque Gustavo Madeira. Elas não gostam o Ricardo Simplice, Ângelo, olha o Ângelo aí que vai estar com a gente dentro dos negócios milionários, dias 26, 27 e 28 de janeiro. Opa, parabéns meu irmão. Olha o Val, o Lu, o Cotrim, o Américo, o Horácio Teixeira, que maravilha. E aí, o que acontece, o Bruno Fernandes, o Glenda Medeiros? eu falei, cara, vou treinar justamente o que o pessoal não gosta, mas que dá muito resultado. E aí, eu coloquei nas minhas métricas pessoais, sacar 50 vezes por dia. Obrigado, Elton, pelo selo. Opa, selão chegando aí. Seguinte, eu comecei a metrificar, eu falei, cara, eu vou sacar 50 vezes por dia. E eu sei, não falei nenhum dia de lá pra cá, que ao final de 365 dias, eu terei sacado 18.250 vezes. 18.250 vezes. Olha só que louco. Olha só que louco. 18.250 vezes. É o poder do todo dia. O poder do todo dia. Aliás, se você acredita no poder do todo dia e que essas lives aqui podem impactar outras pessoas, eu vou fazer um pedido pra vocês agora. Pega essa live aqui, e compartilha com 21 pessoas. E após compartilhar, você fala assim, decolei 21. Manda pra 21 pessoas e depois, para que eu possa te agradecer, me fala, escreve assim, decolei 21 pra eu poder te agradecer. Júnior Legebi, grande abraço, meu querido. Meu tio Milton também tá na área aí. Então, querido, primeira coisa pra 2024, você vai ter o hábito agora de ter uma meta clara uma meta escrita e uma meta fixada. Meta só é meta pra você a partir de hoje, se ela for clara, escrita e afixada. clara, escrita e afixada. O Júnior Legebi, por exemplo, é um querido cantorzão brabo, dos mais bravos que eu já vi. Eu dei uma missão pra ele numa das nossas conversas. Eu falei, ó, você vai escrever o livro até tal data. E você vai fazer isso e isso com o livro. Eu dei uma meta clara pra ele. Gente, ele escreveu o primeiro livro dele e todos os lugares pra onde ele vai hoje, ele naturalmente leva o livro e naturalmente fatura com o livro. Mas surgiu do que? De uma meta clara, de uma meta objetiva, de uma meta objetiva. Saca com a parada? Então, não adianta falar assim, aí eu vou fazer um livro, grande bosta, vou fazer um livro. Aí, eu vou ficar bem de saúde, grande bosta, falar eu vou ficar bem de saúde. A sua meta precisa ser específica. Ela precisa, senhores, te dar clareza, a sua meta precisa, a sua meta precisa ser uma alavanca que te pressiona o tempo todo. Sacou? Por isso eu falei, ela tem que ser clara, ela tem que ser escrita, ela tem que ser fixada. Senhores, ela tem que ter tempo pra ser realizada. Por exemplo, eu tenho a meta clara de viajar para 10 países por ano. Então, querido, preste atenção, colocar a meta de viajar pra 10 países por ano fez com que eu saísse de viajar pra 1, 2 países por ano pra viajar pra 10. Pra viajar pra 8. Ano passado eu não bati a meta, mas eu fui pra 9 países, não tá nada mal, fala a verdade. Viajar pra 9? Quem já decolou 21 aí, fala pra mim, decolei 21. Você entendeu a parada? Então assim, meta clara, meta escrita, meta fixada e meta, coloque aí também, meta datada. Meta datada. Sacou? Então, se você não tem isso, isso já muda agora, já muda agora. Obrigado, Putiana. Já muda agora. Se ligou? Beleza. Paulo, me fala uma outra coisa para ter clareza em 2024 e eu avançar como nunca avancei. Anota uma coisa aí. Tem uma ferramenta que eu queria chamada clareza 10x. clareza ou clarificação 10x. Clareza 10x. O que é a clareza 10x? Vou te falar agora. A clareza 10x, na minha concepção, na ferramenta que eu criei, é quando você estabelece pelo menos 77 objetivos para o ano atual. Como assim, Paulo? E detalhe sobre essa parada de ano. Ao estabelecer os objetivos desse ano, não deixe também de estabelecer objetivos para o ano que vem. O ideal é que você tenha metas de 3 meses, de 1 ano, 2 anos, 5 anos. É super poderoso. porque tem coisa que você vai ver que é muito difícil realizar em 1 ano, mas em 2, em 5 anos, com os resultados que você vai ter no primeiro, com certeza você consegue. Obrigado, Cleusa. Então, o que acontece? Eu, no seu lugar, eu pegaria, olha a Putiana falando, Paulo, depois que eu fiz HP, eu já fiz minhas metas, realizei meu carro, parabéns, querida. Então, o que acontece, querida? Se você quiser ter clareza poderosa em 2024, dedica hoje, após essa live, que depois você não vai fazer, e começa a anotar, já começa durante a live, já começa a anotar 77 coisas que você queira para 2024. 77 coisas. Porque, às vezes, você coloca aí uma, duas, três, quatro, cinco metas, talvez sejam as metas principais da empresa, mas tem pequenas coisas que vão te dar a sensação de grandes vitórias, como, por exemplo, cara, eu quero passar um dia inteiro brincando com a minha filha no parquinho. Quando você coloca 77 coisas para realizar em um ano, a sua vida, ela fica colorida. A sua vida assume uma outra feição. A sua vida passa a ter um propósito muito mais claro. Por exemplo, nos 77 objetivos, talvez você lembre o seguinte, você coloca lá, cara, eu vou ganhar 50 pessoas para Cristo. Eu que sou cristão, eu vou ganhar 50 pessoas para Cristo, 100 pessoas, 200 pessoas para Cristo. quando você coloca ali 3, 4 coisas, geralmente você tende a colocar só coisas materiais e você esquece de outras coisas que são fundamentais. Por exemplo, você pode colocar como objetivo, é que você vai, com 77 objetivos, talvez seja, você coloca o objetivo de plantar uma árvore. Sacou? Dá tempo de você pensar em detalhes poderosos que podem impactar o seu jogo de forma poderosa. Você vai colocar que você vai fazer a sua primeira live, você vai colocar que você vai ter um jantar por semana com a sua esposa num determinado restaurante onde você tenha tempo para olhar nos olhos dela e para você falar o tanto que ela representa para você ou você querida falar o tanto que ele representa para você. Então, essas metas claras, 77, 77 objetivos onde você coloca claramente pega a caneta e começa a anotar, anotar e anotar e anotar e anotar e você vai perceber que o seu senso de propósito, o seu senso de realização, ele vai aumentar de forma completamente absurda e você não vai ser simplesmente mais uma pessoa perdida. E quando você estiver realizando, pense nas várias áreas da vida, no relacionamento, na área espiritual, na área intelectual, profissional, propósito. Sacou? Beleza. Paulo, me dá uma sacada para que eu possa realizar mais, para que eu possa ter mais clareza de onde eu quero chegar. Anota uma coisa. Anota aqui para mim. Doze referências. Anota aqui. Doze referências. Anota aqui para mim. Doze referências. Escreva aqui, vai. Doze referências. Escreva aí, vai. Doze referências. Paulo, por que doze referências? Olha só, Léo Max. Observa uma coisa aqui. Importante. Fundamental. Senhores, uma referência a mais na sua vida pode mudar seu jogo. Uma referência a mais. são referências, Paulo. São pessoas ou empresas que podem servir de norte para aquilo que você quer fazer. é mesmo, Paulo? É. Presta atenção numa coisa. Tem muitas coisas nas quais eu não precisei errar porque eu tinha pessoas como referência. eu tinha pessoas que me davam a orientação de como fazer. Observe uma parada. Tem uma pessoa que participou de uma coisa chamada sala secreta. Eu vou fazer nesse sábado agora de novo. Mas eu fiz a primeira no sábado passado. gente, eu só fiquei com as pessoas de nove até as doze. Só três horas. Observe. Só três horas. E eu mostrei para as pessoas cinco negócios na prática que são milionários que dá para começar sem ter nenhum real. E aí a Bia estava me falando que participou. Na verdade foi até as treze e vinte. A Agatha lembrou bem. Acabei entregando mais. E o que acontece? Ela falou assim Paulo, eu fiz quinze mil reais com aquilo que você me ensinou na aula de quarenta e sete reais. Olha que louco. Mas você sabe por quê? Porque eu já fiz milhões em vários negócios diferentes. Como eu já fiz milhões em vários negócios diferentes, eu tenho clareza do que você que está me assistindo, mesmo que não tenha dinheiro, pode fazer. Sacou a parada? Então, eu deixei de forma clara, porque eu estou sempre falando de mentalidade, de hábitos aqui, e alguns de vocês não tiveram oportunidade de me ver em ação num negócio específico. Só que você esquece que eu já fiz milhões em negócios diferentes. E eu passei a ensinar agora de forma específica. nesse sábado inclusive nós vamos ter de novo. Quem quiser participar ainda tem vaga, escreva assim, escreva assim, sala. Quando chegar a sala vai chegar um link para você aí. Não é de 997 reais como o pessoal queria cobrar, é de 47. Aí você clica no link, você pode pagar durante a live. Você pagar durante a live aí vai estar 47 reais e quem pagar durante a live me fala aqui porque eu vou pedir para o meu time mandar um presente para você. Se ligou? No movimento? Se ligou? Você tem que pagar durante a live que aí eu mando um presente para você. Querido, então observa uma parada, referência, referência. Sinceramente, tem alguns negócios que eu poderia já falar para você aqui, fazer, mas esses dias eu tenho me tocado numa coisa. Eu tenho me tocado numa coisa. Pode ficar tranquilo, tá, Rafael, que eu vou pedir para o pessoal mandar para você esse presente. Observe uma coisa, presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Tem ambientes onde não dá para você soltar determinadas chaves. Vai ser online, tá, Evelyn? Tem ambientes que não dá para você entregar determinadas chaves. por quê? Porque não existe, observe, não existe nível de consciência suficiente. As pessoas não estão preparadas para isso. Só que no sábado, o que acontece? A pessoa tira três horas para escutar, para pegar papel, caneta e falar assim, cara, eu vou colocar em prática. Não é uma aula teórica, é uma aula prática de como você coloca em prática. Vai ser pelo Zoom e vai ser online. Você assiste de onde você quiser. Você ligou? Então, o que? Eu vou te dar o que? Referências de como você pode faturar de 10 a 50 mil reais por mês, observe, de 10 a 50 mil por mês vivendo do seu próprio negócio. e de verdade, sabe por que que eu falo 10 a 50 mil? Porque eu sei que vários de vocês ainda não tem temperatura, maturidade emocional para escutar eu falando 100 mil, 300 mil, 500 mil, vai ficar parecendo bom demais para ser verdade. Sacou? Então, vamos falar que é de 10 a 50 mil. Mas se é que já fatura 50 a 100, pode ir, que tem estratégias lá, negócios específicos, e... Não que eu seja conta, mas não é Bitcoin, não é pirâmide, tá? São negócios tradicionais, só que eu ensino como você pode fazer, como você pode colocar em prática. Vai ser das 9 às 12 horas nesse sábado. Querido, então, primeira coisa, metas claras, escritas, afixadas e datadas. Segundo o hábito poderoso para 2024, clareza 10x. E na clareza 10x, observe, aula é ao vivo. E na clareza 10x, observe uma coisa. Eu estou falando para você agora. Escreva 77 coisas que você vai realizar em 2024. Desde abraço, brincadeira com a sua filha, viagem na Disney. Por exemplo, o ano passado, o ano passado inteiro, eu fiquei determinando. Eu falei, cara, esse ano, eu vou levar minha filha para a Disney. Esse ano, eu vou levar minha filha para a Disney. Eu falei assim, eu vou levar minha filha para a Disney. Levei. A minha esposa falou, não, amor. Não, não. A Isabela vai bagunçar muito e tal. Eu falei assim, amor, olha para mim aqui. Eu declarei no universo que eu vou levar a minha filha para a Disney. E aí, ela entendeu? Você entendeu a parada, meu querido? Você entendeu o jogo? E aconteceu, velho. Senhores, ano passado eu fui para a França. Eu fui para a França. Eu fui para... Vamos lá. No início do ano, inclusive, eu fui para a França. Fui para a Bélgica. Eu fui para a Suíça. Aliás, no dia que eu cheguei na Suíça. No dia que eu cheguei na Suíça. Começou a mevar, foi muito legal. Eu fui para a Itália. Eu fui para... Aí depois eu fui para a França de novo. Fui para a Inglaterra. Eu fui para Chile. Fui para Chile. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Considerando França repetido, sete. Olha que louco. Sete países. A meta era dez. Ai, Paulo, você não bateu a meta. Nossa, gente. Eu estou triste. Só consegui visitar. Só consegui visitar sete. Ô, gente. Você está doideira. Você entendeu a parada? Você entendeu? Aí, o que eu vou fazer? Esse ano eu vou compensar. Eu estou planejando as minhas viagens aqui. O meu mastermind. Agora é o seguinte. Se você pegar pelo de doze meses. Eu vou te falar para quanto que eu fui. Se você volta um meizinho só. Se você volta um meizinho só. A Vera falou assim. Pode falar das referências? Eu estou sendo referência para você agora de viagem. Sacou? Tem tudo a ver, Vera. Saca só a parada. Você volta um pouquinho mais. Antes de eu viajar ali para França, Bélgica, Suíça e Itália. Inglaterra, Chile. Um mês antes eu tinha viajado com o meu mastermind para Dubai. Aí você coloca em Dubai. Abu Dhabi. E aí, eu tinha viajado um mês antes dessa viagem. Eu tinha viajado para Espanha. Eu tinha viajado para Inglaterra. Espanha, Inglaterra. E é muito bom quando você viaja até nos países. E aí, cara. Só aí dá uns doze. Só que eu viajei também. Um pouco antes. Para Argentina. Paraguai. Peru. Bolívia. Olha só que louco. Então, você pegar os últimos quinze meses aí. Dá uns dezesseis países. Olha que louco. Por que, senhores? Por conta da clarificação. A colega pediu para eu falar de referências. Terceiro hábito. O que você vai fazer? Você vai anotar. Eu tenho uma mesa no meu escritório. Eu tenho uma mesa no meu escritório. O Francisco falou assim. Paulo, é quarenta e sete reais a sala, mas eu só tenho vinte no Pix. Eu quero fazer muito a sala secreta. Então, você trabalha até amanhã e você compra amanhã. Olha só. Você pede emprestado para alguém. Se liga. Presta atenção numa parada aqui. Observe. Na minha sala, na minha sala, eu tenho mais de vinte referências. Em mais de vinte referências. Eu imprimi a foto A4 de determinadas pessoas para eu poder lembrar. Para eu poder lembrar de determinadas pessoas e para que elas possam me inspirar. Então, você que está me assistindo, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Olha só. Imediatamente. Ei. Imediatamente. O que eu quero que você faça? Cara, imprima. Imprima foto de empresas. Imprima foto de pessoas que vão servir de referência. Isso não tem nada a ver com idolatria. Tem a ver só com você ter pessoas como referência para te inspirar. Então, se você entrar na minha sala, você vai perceber o seguinte. Que tem a foto lá do Jorge Paulo Leman. Tem a foto do Jair Guia Diniz. Tem a foto do Billy Graham. Tem a foto do Martin Luther King. Sacou? Você entendeu a parada? Olha que interessante. Referência. Referência vai mudar o seu mundo. Escuta. Referência vai mudar o seu mundo. O Rodrigo, meu mentorado do Mastermind, está aqui na live. Se tiver, comenta aqui. Senhores, tem pessoas que, baseado nas minhas viagens, passaram a viajar mais. Porque eu virei referência de viagem para eles. Tem pessoas que falam de viagem todo dia no Instagram. Cara, viajou para três países, para quatro países. Eu era um cara, gente, que, sei lá, em um ano eu viajei mais do que a vida inteira. Porque eu não era um cara focado em viajar. Então, eu tenho aí uns 22, 23 países. Só que é o seguinte, nos próximos dois anos e meio, eu terei viajado para 50 países. Só por conta da clareza. E tem a ver com referência, Paulo? Tem. Tem. Ó, o Igor falou assim, top, depois da calda de alta eu me destravei, Paulo. Vou acessar o melhor dessa terra. Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Querido, tem muitos de vocês que estão faturando 10 mil por mês, 5 mil, porque você não tem referência de quem fatura mais. Eu tenho uma nova imersão chamada Negócios Milionários. E o que acontece? Nessa imersão, eu vou ensinar, na prática, negócios milionários. Eu vou ensinar, na prática, negócios milionários. Só que, olha uma coisa interessante que eu vou abrir para vocês aqui. O ticket mínimo, você participar dessa imersão, custa 10 mil reais. E algumas pessoas, naturalmente, vão chiar e falam, não, Paulo, mas pelo amor de Deus, faz mais barato, eu quero participar. Eu falei para a minha equipe, eu falei, não aceito ninguém, nenhuma única pessoa entrar lá para o 9.999. Por quê, Paulo? Por um motivo simples. Por um motivo simples, 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 simples. Seleção de pessoas que querem ir para o outro nível. E talvez você que está me assistindo aqui agora, não seja a pessoa que hoje tem condição. Mas só de você começar, a partir de agora, falar assim, cara, um dia eu vou estar nessa parada, quando você entrar lá, você já vai estar pronto. Escuta uma coisa. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Tem hora que você quer mudar na tua família, ou na sua empresa, na sua empresa, pessoas que não querem ser mudadas. Você pode até levar, escuta, você pode até levar o cavalo até a beira do riacho, mas você não pode obrigar ele a beber água. Então, escuta uma parada aqui. Assim, ó, de verdade. Escuta. Olha aqui. Quando você está num ambiente onde as pessoas estão pagando sem conto, olha as perguntas. Você tem algum negócio ou apenas no digital? Querido, quando eu fiz milhões no digital, eu já tinha feito em sete negócios antes desse. Primeiro negócio onde eu fiz milhões foi na construção civil, depois foi na imobiliária. Foi me formando em direito e passando no concurso mais foda do Brasil, terceiro negócio, virando tabelhão de notas e registrador de imóveis. depois preparando preparando delegados da Polícia Federal, delegados da Polícia Civil, juízes federais, juízes estaduais, promotores, procuradores, desembargadores de Tribunal de Justiça, até mesmo ministro, integrante do CNJ, já foi mal aluno. Só pra você ter uma ideia. Centros de eventos, duas estruturas multimilionárias em Alphaville, que são justamente negócios físicos. Mais de 20 mil horas, mais de 20 mil só pra concurso público, de aula ensinando pessoas, mais de 40 mil horas. 40. O pessoal no livro Outlines fala que pra alguém ser especialista em alguma coisa ele precisa de 10 mil horas. Eu tenho mais de 43 mil horas ensinando. mais de 43 mil horas. É uma vida dedicada ao ensino, ensinada ao magistério, a ensinar. Sacou? Tem pessoas que podem até faturar mais do que eu, mas ensinar melhor do que eu, deixa eu falar uma coisa pra você, essa eu duvido, eu aposto. Essa eu duvido. Deus me deu uma benção, me deu um dom chamado didática, clareza. então, vocês vão perceber, por exemplo, vocês que estão falando aí que vão estar na sala comigo, sabe, na sala secreta. Cara, sabe o que é a parada? Não é um lugar pra onde eu vou, não é um lugar pra onde eu vou e simplesmente vou vender alguma coisa pra você, eu vou te ensinar lá. Eu vou te ensinar lá. E mesmo que você não tenha um centavo no bolso além desses 47, você vai sair de lá com condição de faturar de ter o seu negócio. Sacou? Por que que eu criei isso? Porque justamente pra não ficar simplesmente só falando aqui sobre mentalidade e não falar do negócio específico. Eu vou te mostrar cinco negócios com os quais você pode fazer de 10 a 50 mil reais por mês, mesmo que você não coloque um centavo pra iniciar. Sacou? Quase todos os meus negócios eu comecei a ser um centavo. Sacou? Digita a sala e você quer participar. E quarto hábito pra gente encerrar, logo após aqui eu tenho uma reunião com o mestre Janguia que é como eu me refiro a ele com muito respeito não puxando o saco mas dando honra a quem tem honra. Paulo, só no digital? Lógico que não. Gente, eu coloco uma coisa na cabeça de vocês. Eu amo digital, eu faço milhões com digital mas cara, tira da sua cabeça que eu sou um cara só de digital. Eu sou formado em direito, eu sou pós-graduado quatro vezes, eu passei quatorze vezes em quatorze estados na prova objetiva do concurso mais cobiçado do Brasil. Nós vamos faturar seguramente mais de cem milhões de reais no físico em dois mil e vinte e quatro. Então, tira de mim esse negócio só do digital. Digital é um instrumento de comunicação em massa e por isso ele gera alto faturamento ou para o digital ou para outros negócios. Por exemplo, se você tem um loteamento você pode vender ele mais rápido porque você está no digital. Se você tem uma padaria você pode lotar uma padaria porque você está no digital. Se você tem um negócio de gás como alguns membros do meu Mastermind tem, você pode vender mais por causa do digital. Se você tem uma advocacia você pode vender mais por causa do digital. Então, eu amo esse instrumento de comunicação em massa chamado digital. Agora, senhores, sinceramente, os maiores negócios do mundo não são do digital, eles são físicos. vai perguntar quem é o homem mais rico do mundo? Homem mais rico do mundo ou sempre entre os três mais ricos Elon Musk. O cara tem Space X empresa de exploração espacial que eu terei um dia. Eu terei um dia. Eu me dei um prazo de pelo menos cinco anos para ter a minha empresa de exploração espacial. Ele tem uma empresa de energia solar que é a Solar City e ele tem também uma empresa de carros a Tesla Motors. Ele tem também o Hyperloop todos são negócios físicos. Sacou a parada? Então, quando você olha para o mundo e vê as pessoas mais ricas da Terra você vai percebendo isso. Sacou? Querido, mas uma das formas Paulo, você vai estar também com o digital? Sim. Ok? Querido, e para a gente fechar é o seguinte. Anota aí. Você precisa de ferramentas. Já dizia um sábio chamado meu sogro José. Pare de cavar com as unhas. Pare de cavar com as unhas. A minha mensagem para você agora ela vem do meu sogro. Sou José de Souza da Silva. ele falava para a galera assim pare de cavar com as unhas. E vários de vocês eu tenho certeza que vocês estão cavando com as unhas. Parabéns, José. Parabéns aí a todos que estão adquirindo para estar na sala. Na verdade não é nem uma cobrança é uma taxinha de confirmação para a galera não faltar. 47 reais pelo amor de Deus. É o dinheiro do McDonald's. Só digita sala aí. Quem quiser comprar o livro que perguntou sobre o livro digita livro. Presta atenção numa parada gente. Observe. Esse carro que eu estou aqui para quem não conhece é uma Ferrari. Olha que coisa linda. Olha o motorzão lá. e o que acontece essa Ferrari ela tem a força de quase 600 cavalos quase 600 cavalos obrigado aí ao M Elevadores que comprou o selo mostra que você tem reverência pelo conhecimento 10, 20, 30 reais não muda a minha vida não fico mais rico mais pobre mas emocionalmente falando pelo respeito que você mostra quando você compra o selo pelas palavras que estão sendo faladas isso diz muito sobre você e representa muito aqui tá assim como a galera que comprou a sala aí gente é o seguinte 600 cavalos cara isso quer dizer que você precisaria juntar 600 cavalos observe 600 cavalos olha que interessante para você ter a força de um único carro mas porque os caras usaram uma coisa chamada ferramenta ferramenta gente é vocês precisam ver vocês precisam ver como que é como são fabricados como são fabricados milhares de coisas nas indústrias uma máquina uma máquina sendo capaz de fazer em uma hora o que os homens demoravam às vezes três dias para poder fazer é surreal dá uma olhada nos softwares dá uma olhada para você ver dá uma olhada numa calculadora só que presta atenção numa coisa para você enriquecer é a mesma coisa se você não tem ferramentas observe se você não tem ferramentas você vai ficar trabalhando com as unhas gente por exemplo você vai fazer a gestão da sua empresa se você não tem método cara você fica perdido você fica perdido se você vender por exemplo basta digitar sala Omega em Percept observa uma coisa presta atenção vendas existe um modelo de vendas americano existe um modelo de vendas americano chamado receita previsível do Aaron Ross e cara nele você aprende a criação de na sua empresa de um SDR que é Sales Development Reps do executivo de contas também chamado de Closer ou Hunter e do Custom Services o CS e também do Market Response Reps que é o MRR cara deixa eu explicar uma coisa pra vocês alguns de vocês se vocês tivessem essa ferramenta prática de criar o o SDR ou criar o executivo de contas e criar o CS vocês venderiam duas três quatro cinco dez vinte vezes mais só pra você ter uma ideia o Paulo Vieira fala num dos livros dele que oitenta por cento dos trezentos milhões que ele faz se deve a essa ferramenta de especialização nas vendas isso é ferramenta gente isso não é esforço escuta uma coisa aqui pra mim escuta uma coisa de mim aqui eu tô a mil oitocentos e cinquenta e quatro dias seguidos correndo cinco quilômetros sem falhar nenhum dia só que deixa eu falar uma coisa pra você aqui querido cuidado com essa coisa chamada esforço porque esforço na direção errada gera cansaço escute-me esforço na direção errada gera cansaço eu vou falar de novo esforço na direção errada gera cansaço não basta se esforçar não basta você tem que ter conhecimento direcionado pra riqueza nesse momento aqui a gente tá com oitenta e cinco noventa cem pessoas na live só que por exemplo se eu tenho uma ferramenta pra poder fazer disparo nós não estamos usando nós não estamos usando esses dias isso é ferramenta o número de pessoas que aparece aqui ele é proporcional ao número de pessoas que o instagram notifica então no final dessa live aqui eu sei que vai ter notificado mais ou menos entre mil e mil e trezentos pessoas por algum motivo o instagram diminuiu o meu alcance ele disparava para três mil pessoas então quando ele disparava para três mil pessoas a gente tinha uma média de retenção de trezentas de trezentas pessoas ao vivo ao mesmo tempo como ele tá notificando só entre mil e mil e duzentos então a gente tem cem, cento e vinte pessoas de média quando ele notificar duas mil pessoas duzentas a duzentos e vinte pessoas três mil notificou dez mil a gente vai ter média de mil pessoas na live saca? então às vezes o cara fica deprimido nossa na minha live só entra tantas pessoas sim sim por um motivo simples por causa da da quantidade de pessoas que é notificada se eu entro no instagram que tem um milhão de pessoas e que notifica trinta mil pessoas eu sei cara que vai ter três mil pessoas na live sacou a parada então quando você entende de números quando você tem essas ferramentas para metrificar muda o jogo sacou a parada então quando você entende isso cara você muda o jogo e é uma das coisas que eu vou ensinar lá na sala como é que você metrifica para ter novos resultados eu vou nós vamos aumentar esse número aqui em dois mil e vinte e quatro nós vamos fazer lives com mil pessoas com duas mil pessoas com três mil pessoas com cinco mil pessoas por quê? porque nós vamos ficar ligados em dois mil e vinte e quatro como nunca fizemos em números sacou? senhores é você que quer participar quer aprender como fazer de dez a cinquenta mil reais por mês com o seu vivendo do seu próprio negócio de onde você estiver vem cá mamãe eu quero que você digite sala e aí você vai pagar aí um link que vai chegar de quarenta e sete reais pode sim mamãe e papai pode sim mamãe te amo tá e aí sábado das nove às doze online pelo zoom eu vou te ensinar pelo menos cinco negócios que você pode colocar em prática mesmo que você não tenha um centavo a partir de sábado Paulo essa aula de sábado serve para quem está sem renda nenhuma e sem negócio sem dúvida sem dúvida serve para quem já tem um negócio de cinquenta mil Paulo e quer fazer duzentos serve sacou a parada? Isabela você vai dar tchau para o pessoal? você vai dar tchau para o pessoal na live? Isabela você vai dar tchau para o pessoal na live? vem cá corre digita a sala aqui e se você pagar durante a live você vai inclusive ganhar um presente aqui manda um tchau olá 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 oi pessoal Isabela fala para todo mundo ir para a sala fala assim todo mundo todo mundo na sala na sala que delícia meu delícia te amo meu amor digita a sala gente vamos para cima bora fazer acontecer dias 26, 27, 28 vai ter nossa imersão chamada negócios milionários três dias poderosos quem quer fazer parte já entra em contato enquanto tem vaga porque essa turma é bem limitada beleza? gente então ó beijo no coração vamos fazer uma oração para encerrar vamos para a reunião aqui logo na sequência começa a tronjeguir digita a sala aí e paga rapidão aí ok? vamos fazer uma oração com o papai vem cá fica aqui fala assim Deus Deus muito obrigado por esse dia por esse dia você abençoe abençoe todas as pessoas todas as pessoas dessa live dessa live que todos que todos sejam sejam ricamente ricamente abençoados abençoados altamente altamente favorecidos 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 e cheios cheios do Espírito Santo do Espírito Santo 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 em nome de Jesus em nome em nome em nome de Jesus o que vem depois em nome de Jesus amém isso você está vendo que é treinado né a gente ora todo dia juntos na hora do do almoço a minha moto essa é a minha é e essa essa é a minha moto a moto é sua a moto é sua você está vendo aqui pelo retrovisor né essa é a minha moto e essa aqui é a sua minha Ferrari dá tchau pessoal tchau pessoal fala até amanhã até amanhã valeu gente eita que delícia a tia menina palestrante Isabela na área vamos tirar um print gente marca aí vai dois três aparece aqui no print vem cá papai eles vão tirar uma foto minha e da Isabela minha aparece levanta o rosto se aparecer vai gente tira uma foto nossa aí ela nos marca lá tamo junto gente com Deus abraço vai que dá ó quem editou sala chegou um link pra você corre pra pagar agora fechou dita sala fechou tamo junto e vai que dá é sábado das nove às doze horas de nove às doze horas tá bom dá tchau pra galera tchau galera